Os livros na estante Já não tem mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei Nada me resta A não ser a vontade de te encontrar E o motivo eu já não sei Nem que seja só pra estar ao seu lado Só pra ver no seu rosto Uma mensagem da rua Uma mensagem da rua Uma mensagem da rua A noite eu vim deito Então escuto a mensagem no ar Tambores bufando Eu já não tenho nada pra te dar A não ser a vontade de te encontrar E o motivo eu já nem sei Nem que seja só pra estar ao seu lado Só pra ter no seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor A noite eu me deito Então escuto a mensagem no ar Tambores bufando Eu já não tenho nada pra te dar Eu já não tenho nada pra te dar Uma mensagem de amor 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 Só tomar outra dose daquela Uma só não faz verão Deixe-me e preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos vinhos correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero viver Deixe-me ir Preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar E pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos vinhos correr Ouvir os pássaros cantar Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero viver Deixe-me ir Preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando me encontrar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando me encontrar Quando me encontrar Quando me encontrar Música Não perca tempo assim contando história Pra que forçar tanta memória Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei Que possa condenar Alguém que um outro alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim? Assim Ninguém jamais pode mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora que irá dar licença que eu já vou Deixa-se Por favor Não ligue se acaso o meu prato ou lá Tudo bem Me deseje só felicidade Vamos manter a amizade Mas não me queira só por pena Não me crie mais problemas Não perca tempo assim contando história Pra que forçar tanta memória Pra dizer Que a triste hora do fim se faz notória E continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei Que possa condenar Alguém que um outro alguém deixou de amar Eu já me preparei Parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que é que tem que ser assim? Assim Ninguém jamais pode mudar Mudar Recebe menos quem mais tem pra dar Cada chefe Cada chefe Agora que irá dar licença que eu já vou E me deseje assim Por favor E me deseje Se acaso o meu prato ou lá Tudo bem Me deseje só felicidade Vamos manter a amizade Mas não me queira só por pena Não me queira só por pena Não me queira mais problema É o seguinte Toda vez que chega pra sambar Vem aqui A gente canta o mesmo repertório Pra vocês cantarem com a gente Pra não perder o costume Só que hoje eu perdi o costume Vocês vão ter que aprender música nova Quem não souber a música Gostou? Pergunta pra gente A gente fala o nome Vai lá no velho Velho e bom YouTube E baixa a música Pra poder começar a cantar com a gente Entendeu? Eu vou mostrando Eu vou ser a vitrine de música Onde está? Me diga onde está Aquele velho amor Será que se perdeu? Brincar de se esconder Brincar de se esconder Será que o vento destruiu? Será que vai voltar? Será que vai voltar? Será que se salvou? Onde está? Será que o vento destruiu O nosso lar? Vai ver que a chuva conseguiu Escorrar o amor de se eternizar Como pode acabar O nosso amor Onde é que está? Será que o vento destruiu O nosso lar? Vai ver que a chuva conseguiu Escorrar o amor de se eternizar Como pode acabar O nosso amor Onde está? Me diga onde está Me diga onde está Me diga onde está Aquele velho amor Dizem que foi Dizem que foi pro mar Dizem que foi pro mar E sem saber nadar Será que vai voltar? Será que vai voltar? Será que se salvou? Onde está? Será que o tempo destruiu O nosso lar? Vai ver que a chuva conseguiu Escorrar o amor de se eternizar Como pode acabar O nosso amor Onde é que está? Será que vai voltar? Será que vai voltar? Será que o tempo destruiu O nosso lar? Vai ver que a chuva conseguiu Escorrar o amor de se eternizar Como pode acabar O nosso amor Onde é que está? O nosso amor O nosso amor Mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não dá Mas eu acho, não é disso que eu tô falando Se diz como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não dá Depois do temporal, o céu que irá brilhar Pode não apagar o que aconteceu Tanta escuridão pode tornar igual A luz que acendeu fora de ocasião Seu ladinho que ainda voltou no meu cais Não adianta mais correr atrás assim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mas eu acho, não é disso que eu tô falando Mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não dá Canta, chega pra chamar Canta, depois do temporal O céu que irá brilhar Pode não apagar O que aconteceu Canta escuridão pode tornar igual A luz que acendeu fora de ocasião Canta, depois do temporal, o céu que ainda voltou no meu cais Não adianta mais correr atrás assim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Diz outra vez Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Diz outra vez Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Um exemplo Não sei como aconteceu Tava louco pra saber Onde você se esconder Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de coração Foi quem sabe me dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim Ainda E defender-se de mim Linda Pra gente acabar assim Ainda Onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é tudo Bota meu amor Assim Não sei como aconteceu Tava louco pra saber Onde você se esconder Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de coração Foi quem sabe me dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim Ainda Me defender-se de mim Linda Pra gente acabar assim Ainda Onde você for Onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é tudo Bota meu amor Assim Onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é tudo Bota meu amor A saudade é tudo Bota meu amor A saudade é tudo Não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto De olhar em teus olhos De olhar em teus olhos Ganhar teus abraços É verdade eu não minto E nesse desespero que eu me deixo Já cheguei a tal ponto De me trocar Dizer essas vezes com você Só pra ver se eu te encontro Você Bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo dessa vez Prometo dessa vez Fazendo o mundo Nunca mais me dirá E agora Que passo meu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perder Buscando em outros braços Teus abraços Perdi tudo vazio Todos os passos Na vida que você Me retinou e me atinou E me deixou bater sozinho Não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto De olhar em teus olhos Ganhar teus abraços É verdade eu não minto E nesse desespero que eu lhe dei Já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes com você Só pra ver se eu te encontro Você Bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo dessa vez Fazendo o mundo Nunca mais perdê-la Agora Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você já me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentar Vou me perder Buscando eu Buscando eu nos braços E eu te abraço Vou me perder Vou me perder Vou me perder Buscando eu te abraço Buscando eu te abraço Perdido no vazio Do dos braços Na vida que você se retirou E me atirou e me deixou Ságio 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 Pai nosso que está no céu santificado Seja o teu norte E tudo fez, que tudo faz É força, vida, luz e paz E tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai, vai, vai É força, vida, luz e paz Oh pai, oh pai Tá todo mundo louco, tá tudo diferente Com o embaixador, com a tênis que acendendo O mundo dá uma sonha, o dedo dá um sonho E manda aí com a coitada da Amazônia Filha da vizinha, dez anos tem Agora vai ter, já teve um desenho O tempo tá na moto, o carro tá brindando A roda de barro do mundo tá montado E tudo fez, que tudo faz Oh pai, oh pai Vai, vai É força, vida, luz e paz Oh pai, oh pai E o cara que eu vantei caiu na CPI Jura, não roubei, a coitinha com mais valor E esse poder pra criança na rua Sem ter o que comer, tá tudo liberado Só piadaria, sendo assaltado na mesa A melodia, quando o mundo quer Só leva a vontade Pra meter o pé Ficar de sacarragem A barra do jeito que tá Tá tudo virado de perna Será que existe um lugar Será que existe um lugar Pra gente cantar Ser feliz e santa A barra do jeito que tá A barra do jeito que tá Tá tudo virado de perna Pro ar, pro ar, pro ar Será que existe um lugar Pra gente cantar Ser feliz e santa Fala Parasile Fala 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 Filma na palma da mão Palma da mão de macumba Bom, bom, bom Que se anda bom Que samba bom, bom, bom Que samba, que samba bom Que samba bonito, maneiro da gente ouvir Não sei nem quem canta, quem fez esse samba aí Só sei que entrou pelo ouvido e bateu lá no fundo do coração Toca de novo que eu quero a primeira canção Eu gosto de samba, mas nem quando o samba me toca No mundo do samba não é só que o samba que vai me tocar Eu cheguei na hora que peguei a galera cantando esse samba aí Toca esse samba de novo é gostoso de ouvir Esse samba é a cara do povo daqui É que assim que eu não conheço de Guarani A boca da família é um pouco esquerdo É branco, é preto É branco, é preto É branco, é lentiga O toque montado Talvez candeia caderno na tola do homem reto Ficou na cabeça Já lembro o refrão Me peguei sozinho cantando e chamando e bateu na palma da mão Palavão, 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 Palavão Eu gosto de samba, mas nem tudo samba não toca No mundo do samba, não é qualquer samba que vai me tocar Eu cheguei na rock, peguei a galera cantando esse samba aí Toque-se também de novo e gostei de ouvir Esse samba é a cara do povo daqui Eu casti que é com banho, que parantei É banho, a favela, é o povo do queijo É branco, é preto É branco, é dancinha, não toca em contato Várias candeias cantando com a bola do lado e de dentro E tô na cabeça, só lembro o refrão E tá aqui sozinho cantando esse samba, mas canto na forma da mão É o seguinte A receita é essa Eu vou deixar batutada, firma na forma da mão Pra poder dar um clima, chega aí Quisada, 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 qu Olha o samba rodando no terreiro Tá me convidando pra sambar Olha o samba rodando no terreiro Tá me convidando pra sambar O bagulho é o povo brasileiro E a voz desse povo quer cantar E por todos os cantos do país Nosso samba virou religião Nesse clima galera tá feliz Todo mundo filmando no refrão Vem que o tempo vai ficar voando E no pagode só para de manhã Vem que o tempo tá no ar inteiro O pagode só para de manhã A conversa do banho com o pandeiro O cavalo que se tem com o cantante A lourinha chamando o rei quebrado A feitinha só um pouco de pé no chão O pagode dá tudo, seu recado é um braço de tudo Chega pra jogar Quero ver quem vai sambar 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 Quero ver Sabe o povo da rua Salve o povo da rua O siludu tá grandinho A voz de bebê nem tem Não Eu meia noite o galo já cantou Seu branca a rua Quero não tá cheira Oi, pai, cheira O siludu tá grandinho Quem gostou pode bairar! Ficou bom, hein? É o seguinte, quem não conhece, eu já vou dando a dica. Fá puxando no YouTube, essa música chama Súbita Paixão. Se um dia você estiver só, em meio à multidão. Não fique triste, nem se desespere, mas tenha calma, por favor espere, que não demora. Não demora não, essa saudade dentro do meu bem, quero esquecer, mas sei que não tem bem. O meu canto chora, e será que é amor? O que sinto agora, o meu coração implora, já me leva a te procurar e levar o meu recado. Meu bem, é tão gostoso também, poder te amar. Se um dia você estiver só, em meio à multidão. Quem não sabe, para no YouTube procurar, não fique triste, nem se desespere, mas tenha calma, por favor espere. E não demora não, essa saudade dentro do meu bem, quero esquecer. Vou dar uma amostra pra vocês, todo mundo cantando, como é que fica bom. Canta, chega pra sambar. E será que é amor, ou uma merda paixão, só sei que sou ausência, pra mim é solidão. O que sinto agora, o meu coração implora, já me leva a te procurar e levar o meu recado. Meu bem, é tão gostoso também, poder te amar. É o seguinte, MPB Samba, essa é a versão do Chega Pra Sambar. Vamos embora. É só tirar a onda. Meu ar de dominador, dizia que eu ia ser o seu Tony nessa dança. Hoje no universo, nada que brilha cega mais que seu nome. Música Fiquei mudando ao te conhecer, porque me foi demais fácil. Quando a da cela do meu ser, nada ficou e trato, na fronteira tem um vazio. Meu coração em paz é maluco, nessa coisa de paz que te agir. Quando te manou só o Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Algo me desenrola mesmo, sofrimento leva bem. Não existe amor sem medo ou a noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual a noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual a noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual a noite. Se bem nada, atras, alturas, com aturas ou paz. Oh, meu bem, serei seu guia na terra. Na guerra ou no sossego, sua beleza é o calmo. Eu sou um homem que pode te dar além do calor. Minha vida bonitária, 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 minha vida bonitária. Primeiro vai treinar e depois vai. Fiquei mudando ao te conhecer, porque me foi demais vazou. Puto da selva do meu ser, nada ficou e trato, na fronteira tem um vazio. Meu coração em paz se abalou É surpresa demais que trazer Só te balançou pra nevo Mesmo quando ele não vai bem Algo me desenvolveu Sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual a noite Tempo para zoar Há dias calor e sonha Oh, noite Quem ama a vida sonha Dizia O lar é do homem Vida foi feita pra estar Em dia como a ponte Como a ponte Como o homem De ventanas Alturas com a cura Sou paz Oh, meu bem Serei seu guia na terra Na guerra o nosso cego Sua beleza é o caos Eu sou o homem Que pode te dar Além de calor Fidelidade Minha vida pôr em terra 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 Minha vida bonita, 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 Min Se você quer me seguir, não é seguro Sobe, sobe, Dermine Você não quer me dançar, não vou a triste Às vezes parece até que a gente deu mal Hoje eu quero sair do sol Você não vai me acertar a queimar roupa, não Vem cá, me deixa puxar, me beijar do mar Às vezes parece até que a gente deu mal Hoje eu quero sair do sol Não demora, eu tô de volta Mas eu estou lá na esquina, teve que estar Já desde a hora eu não posso ficar A lua me chama, eu tenho que ir pra rua A lua me chama, eu tenho que ir pra rua Você não vai me acertar a queimar roupa, não Vem cá, me deixa fugir, me beijar do mar Às vezes parece até que a gente deu um nó Deu um nó, deu um nó Hoje eu quero sair do sol Não demora, eu tô de volta Mas eu estou lá na esquina, teve que estar Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chama, eu tenho que ir pra rua A lua me chama, eu tenho que ir pra rua Mas eu estou lá na esquina, teve que estar Já deu minha hora e eu não posso ficar A lua me chama, a lua me chama A lua me chama, eu tenho que ir pra rua Quem gostou faz barulho aí Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É o seguinte Eu tava em casa Fui fazer umas compras Pra feijoada amanhã Presta atenção Ouvi uma música no rádio Falei, mandei pra eles Tira essa música aí que eu vou cantar lá hoje Primeira vez Todos os dias Quando acordo Não tenho mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo Tempo um mundo Todos os dias Antes de dormir Lembre que esse sonho Foi um dia Sempre em frente Não tenho Tempo a perder Nossos Pós sagrados É bem mais fértil Que esse sangue Amado E tão Tão sério E seu Silvagem 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 Não só nessa manhã Não se dá A tempestade Que chega da cor Dos seus olhos Castanho Então me abraça Forte E diz mais uma vez Que já estamos Distante Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acesar Agora Chega mais Dei O pitote Somos dança Quem não tiver moral Não chega não Sem a instrução Do profissional É Dança Amém Veja o sol Dessa manhã Não se dá A tempestade Que chega da cor Dos seus olhos Castanho Então me abraça E diz mais uma vez Que já estamos Distante De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe Acesar 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 Deus abençoe Faz barulho aí, povo Eu disse que não sabe